Olá a todos, o meu nome é Glória e hoje nós vamos falar oficialmente sobre a minha mudança de casa. Se vocês seguem-me no Instagram, sabem perfeitamente que isto já é oficial, que eu vou oficialmente mudar de casa, já é certo. Portanto, não é novidade para que as pessoas me veem no Instagram. Se não me seguem no Instagram, conseguem saber estas novidades em primeira mão por lá. Se não, bem, vou mudar de casa. Estou há um ano nesta casa, mas chegou a altura de mudar. Infelizmente, esta casa não diz feito comigo, portanto vou ter que mudar para outra casa e estou muito excited. E ao mesmo tempo, eu estou com aquela sensação de, ai meu Deus, vamos passar pelas mudanças todas, eu não acredito. Os meus vizinhos estão fazendo muito barulhos, portanto penso, desculpa, mas por cima estão vizinhos. Mas sim, de vez em quando penso, oh meu Deus, mais umas mudanças, tirar tudo, tudo, tudo. É que eu vou literalmente tirar tudo, tudo o que está dentro desta casa. Oh meu Deus, isto vai ser um pânico. Eu pessoalmente, há pessoas que adoram mudanças, eu sei que a Mariana e o Kik adoram mudanças. Estão sempre prontos para ajudar, ainda bem amigos. Se calhar vão ter que me ajudar. Mas, eu sei que existem muitas pessoas que adoram mudanças. Eu pessoalmente não gosto do processo. Dá-me ansiedade, o facto de ter que impactar a minha vida toda e mudar de casa. E depois ainda me criei mais ansiedade, saber que eu vou ter que desimpactuar tudo outra vez e criar um novo espaço, etc, etc. Agora, algo que eu adoro e que acho que toda a gente adora no processo é a decoração da casa. Portanto, eu vou levar tudo o que eu tenho dentro desta casa. Portanto, a decoração não vai mudar muito. E, essencialmente, vou utilizar muitas peças que estão aqui. Mas, por exemplo, este móvel aqui não vai estar dentro do estúdio, vai estar dentro da sala. A exposição da minha sala é muito diferente da exposição da sala de agora. É bem melhor. Portanto, eu estou muito excited para esta parte. E eu decidi que era engraçado partilhar aqui com vocês algumas coisas que eu vou fazer diferente desta vez a nível de decoração. Porque já passou um ano, os nossos gostos estão sempre a mudar. Por exemplo, pelo menos os meus estão sempre a mudar. Um dia gosto de cor-de-rosa, passado um dia já não gosto de cor-de-rosa e depois, passado um ano, já gosto de cor-de-rosa novamente. Portanto, eu achei que era engraçado falar de algumas particularidades que eu vou mudar dentro desta casa e certas coisas que eu vou fazer a nível de decoração. Vou fazer pelo menos um DIY ou dois dentro desta casa. E isso é muito fora da minha zona de conforto. Portanto, bora abrir então o meu Pinterest. Eu vou-vos ir explicando. E estou excited. E muitas pessoas me perguntam qual é que é o meu Pinterest. Mas eu não utilizo Pinterest para ficar esteticamente bonito para as pessoas verem. Eu utilizo o Pinterest para mim. É bastante pessoal. Para mim, a aplicação do Pinterest... Ai meu Deus, o que é que elas estão fazendo lá em cima? Parem! Como eu estava a dizer, para mim a aplicação do Pinterest é bastante pessoal e eu já tenho aqui então um logo de casa nova. E eu acho que vamos já começar pelo DIY que eu quero muito. Eu quero muito fazer um corner, um canto de plantas. Vocês sabem, eu sou amante de plantas, de flores frescas, de flores secas. Eu tenho uma paixão muito grande por plantas. E conforme o passando dos anos, eu nunca pude explorar muito essa área porque eu sempre vivi com outras pessoas ou em casa dos meus pais. E a minha mãe sempre teve esse gosto muito grande. E é a primeira vez que eu tenho essa liberdade. Mas nesta casa, como os espaços são tão pequenos e na sala ia ficar tudo muito atrolado, eu decidi não explorar tanto esse gosto. Então, nesta sala, por amor de Deus, eu quero muito explorar as plantas e a decoração que eu acho que pode ficar completamente lindo. Um canto de plantas dentro da casa. Algo que eu tenho muito, 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 muito como inspo é este tipo de vasos. Que não são bem vasos, são mais suportes para os vasos. É isso que eu quis dizer. Eu acho que fica muito bonito e eu queria um tom de dourado. Eu nunca fui uma pessoa de dourado. Mas, vá-me perceber porquê. Vamos ter muito dourados dentro da casa desta vez. Eu nunca fui assim, mas estou a sentir essa vibe. Vamos ainda não ter muitos dourados. Portanto, eu gostava de ter um canto que tivesse assim estes suportezinhos e depois que fosse algo deste género. Não tão desarrumado, um pouco mais clean, mas com plantas muito grandes, com vasos, com cores de madeira, etc. Também quero ter muito vasos a saírem do TED. Isto tudo num canto. Vasos a saírem do TED, como tenho num dos quartos. Quero muito fazer um canto deste género que eu acho que vai ficar lindíssimo. O próximo artigo decorativo que eu quero bastante implementar nesta casa e que algumas pessoas vão rodar agora é só isto. Não, malta. Isto faz muita diferença numa casa. Vai abrir o espaço. A sala não é grande, mas eu estou ok a dedicar-me de um pedacinho de espaço para ter isto. Mas eu adoro estes férios grandes. Eu amo. Acho que fica muito lindo, muito rico numa casa. E eu gostava imenso também de incluir dentro da sala este tipo de molduras. Estas aqui que eu estou mostrando um pouquinho, já estão muito trabalhadas, mas eu queria algo um pouco mais toned down. E eu tenho um espelho da minha mãe que é literalmente metade do tamanho destes, mas não é tão comprido. É mais o horizontal que vai ficar ao pé da mesa de jantar. Já tem tudo na minha cabeça, malta. Só que como é que acontece? Este tipo de espelhos, primeiros são muito difíceis de arranjar. Segundo também que eu quero é gigante. Ou seja, vai ficar caríssimo. Portanto, não sei a que ponto é que eu vou ter assim tão cedo na casa, mas sei que é algo que eu quero muito. Eu quero muito ter vários espelhos ao longo da casa toda. Plantinhas, vasos, flores secas, flores frescas. Malta, já falamos aqui sobre as plantas, agora vamos falar sobre florezinhas. Portanto, algo que eu quero que seja bastante evidente na minha casa é, para além das plantas, são flores secas. Eu tenho uma paixão gigante por flores secas e por vasos, mas vasos um bocadinho fora do normal. Por exemplo, eu gosto muito deste género de vaso. Gosto também este, que é uma mão e uma pessoa. Eu acho que consegue dar muita personalidade numa casa. Portanto, eu gostava imenso de ter flores secas em vários vasos por toda a casa. Ou seja, na sala ter para aí uns 5 vasos diferentes, só 4 vasos diferentes. Na cozinha, por toda a área. Imagina, se eu tiver um hallway, num hallway vou ter um vaso mesmo assim que as pessoas entrarem. É algo que eu quero muito implementar na minha casa, que eu infelizmente não consigo fazer tanto aqui. Nesta casa tenho 10 plantas, incluindo flores. Não consigo fazer tanto aqui, mas na próxima gostava imenso de implementar. E agora vamos ao estúdio. Infelizmente, a zona de estúdio que eu vou ter vai ser muito pequena. E eu estou muito triste. Em relação a essa parte e vou ter que perceber como é que eu vou fazer a filmagem dos nossos videozinhos, mas por pressa e rapidez que eu tenho e eu vou mesmo mudar, portanto... Mas eu adoro a área da casa, adoro tudo o que tem a ver com a casa. Menos o facto daquela segunda parte ser um bocadinho quente mais para um estúdio. Mas pronto. Eu quero muito então... Acho eu, ainda não sei, isto é uma ideia e já tenho aqui tudo no pincho. Mas eu acho que quero um estúdio verde. Eu não sei se eu já me fartei pelos brancos, aqui pelos brancos e depois eu tenho tido muita dificuldade em iluminar o espaço. Sinto ou que fico queimada ou que fico escura. Então eu sinto, ok, agora vamos ter um new canvas. Bota um verde ou um verde escuro ou um verde mau ou papel de parede, como vocês conseguem ver aqui nesta foto. Não sei. Eu acho que era capaz de ficar muito giro misturando o verde com os dourados e com plantas. Maldito, é literalmente um todo o tema. Vós ainda me pensar, meu Deus, meu Deus, tu vais morar numa floresta, na selva. Por acaso vai ser uma selva, mas vai ser uma selva bem bela e bem bem feita. Tá? Não vai ser uma propelha. Mas pronto, estou muito excited. Eu acho que é capaz de ficar muito giro. Não sei se ao ponto que vai acontecer mesmo. Depende muito se tem a ajuda, se calhar, do meu pai para conseguir fazer com que isto funcione. Mas principalmente, eu aqui adoro ver aqui este espelho dourado e depois com o verde escuro. Acho que fica o máximo. Acho que fica o máximo. Adoro. E pronto, olha, muito sinceramente, foi isto. É isto que eu tenho a nível de coisas que eu quero fazer diferente na casa. A evidenciar mais as plantas, os dourados, etc. Pôr as coisinhas de um bocadinho mais ao meu gosto. Fazer com que se sinta ainda mais homey. E acima de tudo, como eu vou filmar pela casa toda, vou precisar que cada canto da casa esteja lindo para termos cenários por todo o lado. Isso é muito importante para o meu trabalho, sendo que o meu trabalho é isto. Filmar o meu dia-a-dia, etc. Este vídeo foi assim um bocadinho um update. Foi dizer-vos que oficialmente vou mesmo mudar de casa. Ah, ainda não disse quando. E eu ainda não tenho a certeza, mas ou vai ser no início de Abril, ou final deste mês, ou final do mês de Abril. Em princípio, é o que eu acho que é capaz de ser a data da minha mudança. Ainda estou à espera para perceber. De resto, pronto, já saem algumas coisinhas decorativas que eu quero mudar. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E relativamente ao Moving Vlogs, que todas já podem me perguntar se eu vou fazer Moving Vlogs. Eu não sei se eu vou fazer Moving Vlogs desde o início. Eu acho que o que eu vou fazer é este tipo de coisas de DIYs, ou seja, as plantas, as flores, o estúdio. Eu acho que vou fazer vídeos sobre isso. Agora, Moving Vlogs do processo todo, acho que não deve fazer. Porque acho que é mais do mesmo. Digam-me vocês o que é que vocês acham. Acham que eu devia filmar o processo todo do início ao fim? Ou acho que eu devia me focar apenas em coisas que eu acho mais interessantes? Como este projeto das plantas, este projeto do estúdio verde, etc. Isso é o que eu gostava de saber da vossa parte. Entretanto, não se esqueçam de me seguir no Instagram. Assim vocês já iriam saber desta novidade. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de colocar um gosto, subscrever ao canal e deem-me seguir no Instagram novamente. Um beijinho muito grande e beijo-vos no próximo vídeo. Tchau!